Gordon! Hora do jantar! Gordon? Parece que o Gordon não está muito bem. Ele não quer um biscoito? Deve estar doente mesmo. Se acalmem, bebês. Eu sei o que fazer. Gordon só precisa ir ao veterinário. Não tenha medo do veterinário. É só... Um médico especial para animais. Acho que vou precisar de uma ajuda extra. Starbests, me escutam? Precisamos de ajuda. Ufa! Nós viemos o mais rápido possível. O que houve, Charlie? Os bebês comeram outro pacote de biscoitos espaciais? Não, é o Gordon. Ele está doente. Preciso levá-lo ao veterinário, mas os bebês estão muito tristes. Ah, bebês. Não é pra ter medo do veterinário. Eles cuidam dos animais. Hmm... Talvez tenha um jeito de a gente mostrar. Vamos lá, Starbests. O veterinário vai vir ao Gordon. Bem-vindos ao veterinário. Qual é o primeiro paciente? Ah, sim. Hmm... Parece que o Ed machucou o pé. Minha assistente Bela vai ajudar a enfaixar. Bom garoto. Você já está bem melhor. Próximo. Coitadinho. Machucou a cabeça. Mas nós temos uma borrada. Próximo. Ah, sim. Já vi isso antes. Panadeira torcida. Me dê esse remédio três vezes ao dia. Agora é a vez do Gordon. E acho que vamos usar o raio-x. Um raio-x tira uma foto de dentro do Gordon. Ah, sim. Dá pra ver o que está deixando ele doente. Bem, os ossos estão saudáveis e fortes. Agora vejamos sua barriquinha. Aham. Achei o problema. Parece que o Gordon comeu uma meia. Por isso ele está tão mal. O que o Gordon precisa é de um remédio especial. E essa meia sai rapidinho. Como ela vai sair? É... No... Cocó. Ai, ai. A meia saiu. Agora o Gordon voltou mesmo ao normal. E eu já posso me livrar da meia de Cocó. Obrigada por cuidar dos animais, Starbesties. Veterinários são os melhores. Ah, sem problema, Charlie. Gordon, não! Não! Baby, eu não... O que é isso? Ah, não! Gordon! Você destruiu sua cama! Agora você não pode mais se deitar aí, não é? Seu cachorro danadinho! Ah, que caminha linda, Lulu! Isso seria o presente perfeito para o Gordon! O que você acha, garoto? Acho que o Gordon também gostou. Ah, não, bebês! Olhem! Essa cama é muito cara! Custa vinte reais! Jorla! Ah, obrigada, Theo! Você é muito gentil! Espera um pouco! É isso! E se nós juntarmos todo o nosso dinheiro, talvez seja o suficiente! 9 reais e 13 centavos! Nós tentamos, bebês, mas não temos o suficiente! Ah, bebês, sei que é triste! Mas teremos que colocar na lista de presentes do Gordon e... Talvez as Starbests saibam como podemos ganhar dinheiro! Starbests, venham! Precisamos de ajuda! E agora a solução para todos os problemas! Limões? Desculpe, Skylar! Mas como eles irão nos ajudar a ganhar dinheiro para a cama do Gordon? Não são só limões! Vamos fazer uma limonada! Ah! Agora é a hora da verdade! Gostoso! Hum, parece que ainda está faltando alguma coisa! Ahá, já sei! Peraí, nem todo mundo gosta de limonada rosa, Bela! É sério? Não se preocupem! Tenho um plano! Agora que temos dois sabores, quem topa uma competiçãozinha? Ótima ideia, Skylar! Vamos ver quem vende mais! Time limonada de limão ou time limonada rosa! Hum! 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 Dezoito, vinte e cinco... Dezoito, cinquenta... Dezenove reais! Quê? Ainda não temos dinheiro bastante para a cama do Gordon! Estávamos quase lá! Deve haver um jeito! Olhem! Bem ali! É um milagre! Finalmente chegou! Olhem, bebês! Ah! Acordando bebês lindinhos! Hora de levantar e... Uau! Ainda bem que isso saiu de você antes do aniversário de hoje! Agora vamos todos ficar prontos! Tchile! Tchile! Chega, bebês! Já está bom! Sei que a soneca foi muito divertida, mas agora é hora de ficar sério! Ah! Eca! Ah! Essa manhã não vai ser nada fácil! É importante começar o dia se sentindo limpinho! Tchile! Bebês, era pra gente ficar limpinho! Bebês, era pra gente ficar limpinho! Muitos bebês, vamos perder o aniversário! Vamos perder o aniversário! Socorro! Ah, não! Parece que a Charlie precisa muito de ajuda dessa vez! Velocidade da luz, velocidade da luz, ativada! Velocidade da luz, ativada! E eles não param de gargalhar, não consigo deixá-los prontos para o aniversário! Hum... Isso pede investigação! Garanto que vamos encontrar o culpado! Vocês também não! Ahá! Acho que a culpa é dos biscoitos de estrela! Se comer muitos deles, pode dar gases! Ai, meus biscoitos! Não sabia onde tinham ficado! Os bebês devem ter comido alguns durante a noite de ontem! Isso explica tudo! Relaxa, Charlie! Garanto que tenho algo na mala pra cuidar disso! Ahá! Biscoitos de lua! São perfeitos pra acalmar uma barriga com gases! Quem quer biscoitos? Obrigada, Estreletes! Agora só tenho que deixá-los prontos! Ou vamos atrasar! Vamos nessa! Ir nos divertindo! É! Uau! Uau! Ah! É, ficaram lindos Já estão todos prontos para ir Obrigada, Estreletes Agora vamos conseguir chegar na hora Ops, foi aqui Charlie, bebês, precisamos da sua ajuda Me desculpem, bebês Deixem-me cuidar disso Foi uma entrada triunfal Peraí, Glow Pixies Eu escutei vocês dizerem que precisam da nossa ajuda Olá, quem é essa fofurinha? É a Princesa Ellie Por causa dela, precisamos de ajuda Isso mesmo, Ellie também é de Chimworth Forest E na noite passada, houve uma grande tempestade Os galhos caíram por todo lado Está uma bagunça Pensamos que talvez a Ellie possa brincar aqui com você e os bebês Enquanto ajudamos na limpeza Claro O que acham, bebês? Parece divertido, né? Vamos lá, Princesa Ellie Aqui estão as coisas dela Apenas a chupeta, o prato e o copo especiais dela Obrigada, Charlie Já já voltamos Vamos, Ellie Hora de brincar Apenas a chupeta, a chupeta, a chupeta, a chupeta, a chupeta e a chupeta Legal, bebês! Olha só que fotos lindas! Canta, canta! Bebês, vamos dançar! Canta, canta! Bebês, vamos dançar! Nã-nã-nã-nã-nã! Nã-nã-nã-nã-nã! Bebês, hora do lanche! Ah não, Ellie! Você bateu sua cabeça? Oh, deixa eu te dar um abraço! Uma Little Pixie me contou que alguém ama morangos! Um pra Tilly, outro pra Lulu! Não se preocupe, Theo! Não esqueci de você! E outro pra Ellie! Oh, Tilly! Não se preocupe, vou encontrá-lo! Aham, achei! Aqui, Tilly! Ok, ok! Você pega esse e eu darei outro a Ellie! Que legal da sua parte querer dividir, Tilly! Ei! Acho que eu mereço isso! Tilly, nós não jogamos comida! Oi, Clown Pixies! Ellie com certeza se divertiu muito hoje! Ah não! Hora de ir para casa, Ellie! Oh! Ué! Não chore, Princesa Ellie! Você pode vir brincar aqui outro dia! Vamos dar tchau aos bebês! Uau! Você viu isso? Ellie simplesmente cresceu! Bebês! Gordon! O que é isso? Coitadinha! Vamos dar um pouco de leite pra ela! Gordon! Não! Parem aquele cachorro! Ah! 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 Gordon! Mal criado! Gatinha! 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 Ah não! Aqui, gatinha! Aqui, gatinha! Coelho! Não adianta! Ah! Galinha! Eu não consigo alcançar! Isso é um macaco! Glow Pixies! Preciso de ajuda! Olha! Um elefante! Bem, parece que a Charlie precisa de uma ajudinha! Vamos lá, Glow Pixies! Olha! Uma gatinha! Ah, não! Ela está com medo! Queremos cuidar dela, mas ela está num lugar muito alto para alcançarmos! Está com medo de descer! Bem, antes de mais nada... Você quer descer agora? E se a gente facilitar um pouco pra você? Espera! Eu sei o que gatos amam! Um pouquinho de Glitter Nip! Vamos, Poupinha! Você consegue! Só mais um pouquinho! Que fofa! Agora ela precisa de um nome! Hum... Vamos chamá-la de Estrelinha! E aí, bebês! Prontos para festejar! Ah! Ah, você não precisa ter medo, Theo! É apenas uma decoração de festa! Viu? Ah! 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 Samy! Você acha que trouxemos coisas demais para a festa? Claro que não! A gente tem que caprichar no dia dos mortos! Não esqueça dos doces! Uou! Siena Sparkle! Essa é a maior caveira que eu já vi! Glowpixies, é grande demais para comer! Assim vão passar mal! É verdade, mas vai ficar incrível na festa! É melhor terminarmos a decoração antes que Charlie volte! Então podemos fazer brincadeiras! Vamos lá, Pixies! Estou vendo tudo, Charlie! Você quer uma coroa de flores para a festa, né? Venha comigo, senhorita! Essas guirlandas são super festivas! Bom trabalho, Charlie! Ah! 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 Uou! Como isso foi parar aí? Ai, pessoal! Olha a hora! A Charlie vai voltar a qualquer momento e ainda tem muito o que fazer! Vamos lá, Glowpixies! Se trabalharmos juntas, vamos conseguir! Ah! Pelas minhas asas, ela vai falar a primeira palavra! Você precisa trocar a fralda? Oh! Eram só gases! Estou de volta! Uou! As decorações estão incríveis! Sim! Os bebês nos ajudaram a deixar tudo pronto! Então vocês com certeza merecem uns docinhos! Aqui estão, mini caveiras de açúcar! Qual é o problema, bebês? Não querem? Oh! Oh! Glow Pixies! Socorro! Bom trabalho, Pixies! Agora podemos brincar um pouco! Talvez as brincadeiras fiquem para o próximo ano! Pelo menos estamos celebrando juntos! E isso é o que importa! Quem quer um delicioso pão de morto? Muito bem, Lulu! Estou orgulhosa de você! Agora vamos colocar nossas novas fraldas reutilizáveis! Elas não são lindas? É, são muito lindas! Por último, mas não menos importante, temos a famosa gelatina de espinafre de churro! Sammy! Faça tudo para segurar a gelatina! Eita! Gigi, rápido! Ufa! Obrigada, Glow Pixies! Essa foi por pouco! Lulu, acho que você precisa de uma dessas! Olha só para essa mesa! São tantas comidas novas incríveis para os bebês provarem! Não vamos esquecer da parte mais deliciosa! A gelatina de espinafre! Aposto que vocês não veem a hora de provar, né? É muito delicioso! Você vai amar! Isso, Tilly! Tá vendo? Eu disse que você ia gostar... Era para este pão estar cor-de-rosa? Bebês! A gente não pode ter uma refeição sem fazer uma grande bagunça! Uau! Está delicioso! Vamos, bebês! É divertido provar coisas novas! Quando vocês provarem, vão gostar muito! Eu prometo! Sério? Um snorkel? Você ama medí-los, Theo! Experimente só um pedacinho! Aqui vai um aviãozinho, Theo! Nada como um pão doce feito com manteiga de glitter recém saído do forno! Toma, Tilly! Não vai! Que delícia! Acho que nós comemos um pouco de mais. Mas, estamos muito orgulhosas de vocês, bebês. Não é fácil provar coisas novas, mas vocês conseguiram. Oh-oh, espero que isso não signifique isso. Sim, significa exatamente isso. Vamos, Glowpixies. Se conseguimos que os bebês provassem nossas comidas, somos capazes de tudo. Vamos, Gordon. Vamos caminhar para esticar as pernas depois desse grande almoço. Gordon? Gordon? É quase Natal. E eu tenho a ideia perfeita para nossos cartões de Natal deste ano. Uma foto temática. Vai ser legal, Tilly. Vamos nos divertir muito. Hora de vestir as fantasias. Vocês estão lindos. Agora, todo mundo diz Natal. Pronto, digam Natal. Gatina! Natal! Téu! Alguém fez cocô! Não coma isso! Gordon, não! Digam Natal. Isso é um desastre! Como vamos conseguir tirar a foto perfeita? Precisamos de ajuda! Socorro! Parece que a Charlie precisa de ajuda. Estreletes ao resgate! Ah! É a alavanca! Eu sabia! Estreletes, vocês chegaram! Opa! Precisamos trabalhar na entrada. É... Podemos ajudar, Charlie? Gostaria de fazer o cartão de Natal perfeito. Mas não conseguimos tirar uma foto boa. Fotos? Eu amo tirar fotos! Vai ser facinho! Talvez precisemos de distrações. Chamou? Modo distração ativado! Ei, bebês! Vejam essas bolhas estelares. Não! Hã? Ei, bebês! Bem aqui! Hã? 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 Precisamos de uma troca de fantasias! Hã? 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 Unidade de distração animal ativada. Ok, estreletes! Vamos tirar a foto perfeita! Hã? 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 Vamos lá! Digam estreletes! 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 Hã? Oh! Olha essa! É isso! Essa é a foto perfeita! Todo mundo está lindo! Hum... Mas acho que essa ficou bem melhor! O que acham, bebês? Não somos perfeitos! Mas também não somos sem graça! Obrigada, estreletes! Missão cumprida! Bebês! Eu vou para minha aula de balé! Se comportem enquanto estiver fora, ok? Yeah! Eles vão ficar bem, Charlie! Não se preocupe! Tchauzinho, bebês! Tchau, Glow Pixies! Tchau, tchau! Hã? Hã? Hã?! Hã? 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 Isso mesmo, bebês! Vamos dançar! Somos pequeninos, mas temos muito gingado pra fazer uma grande festa! Façam uma dancinha e batam as palminhas! Façam uma dancinha! Façam uma dancinha! Façam uma dancinha! Gigi! Eu encolhi os bebês! O que faremos? Charlie vai voltar a dar aula de balé logo, logo! Calma! É só a gente fazer com que eles voltem ao normal agora! Assim que acharmos onde eles estão! Bebês! 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 Eles têm que estar em algum lugar! Isso não é nada bom! A Charlie vai voltar a qualquer momento! Bebês! Bebês! Não vamos entrar em pânico! Precisamos de um novo plano! Você tem razão! Mas o que faremos? Eu não faço a menor ideia! Alguém nos... Ajude! Agora não, Gordon! Temos que encontrar os bebês! Eu acho que o Gordon sabe onde eles estão! Gordon estava tentando nos dizer o tempo todo! Bom garoto! Oi, bebês! Estou de volta! É melhor resolvermos isso... Logo! O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Ah... Nada! É só uma festinha, não é, bebês? É! Hoje, vamos aprender uma das lições mais importantes de todas! O alfabeto! Não é legal? Vocês vão amar! Alguém pode me dizer uma palavra que começa com... Ah, vou dar uma dica! Alguém pode adivinhar? Você acha que é M de quê, Lulu? Lulu! Não, 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 bebês! Prestem atenção! Isso é importante! Vamos lá! M, D... Não exatamente, Tilly! Mas foi um bom palpite! Começa com... Bebês! O que deu em vocês? Se continuarem brigando, nunca vão aprender o alfabeto! Nunca vão aprender nada! Glow Pixies! Socorro! Ah, como eu amo ficar presa em um bom livro! Eu também! Eu também! Gigi, Gigi, você está bem? Perdi minha página! Glow Pixies! Socorro! A Charlie precisa de nós! Vamos, Glow Pixies! Glow Pixies! Que bom que chegaram! É muito importante que os bebês aprendam o alfabeto! Mas eles só brigam! Parece que esses bebês precisam aprender outras lições importantes, não é? Isso não é jeito de se comportar, bebês! Vocês precisam ser gentis uns com os outros e ouvir... Ai! Eles não estão escutando! Precisamos pensar em algo! Talvez eles precisem de uma forma fácil de lembrar! Ah, tenho uma ideia! O Alfabeto da Humanidade! Ah, eu amo esse livro! P de perdão! Que significa deixar pra lá as mágoas! Por isso, sinta o amor do perdão! Assim ele vai curar seu coração! Acho que está funcionando! Às vezes até os melhores amigos podem nos chatear! Mas o melhor mesmo é perdoar! G de generosidade! Que significa ser gentil e atencioso! É possível deixar um dia cheio de brilho com generosidade! Ah, é bom ser gentil! E nos faz muito bem! R de respeito! Que significa ser gentil em tudo o que fazemos! Além de cuidar uns dos outros e do mundo ao nosso redor! Vamos lá, bebês! Chegou a hora da limpeza! P de perdão! G de generosidade! Eu ajudo! R de respeito! Agora vamos lá fora! E P de perdão! G de generosidade! R de respeito! P de perdão! G de generosidade! E agora vamos dar tchau! E tem só mais uma letra para aprendermos hoje! U de união! Que significa que somos uma grande família! Juntos, podemos tornar o mundo melhor nesse bebê! Agora acho que os bebês estão prontos para aprender o ABC! O que acham, bebês? Ah, eu amei! Acho que hoje eles aprenderam lições importantes! Obrigada, meu Pixies! Conseguimos, bebês! Vejam só nossas decorações de... Ah, não! De novo, não! Não! Não, 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 não! Tudo bem, Tilly! Vamos lá, bebês! Vamos tentar de novo! Está perfeito, bebês! A Operação Papai Noel está em ação! Este ano, com certeza, vamos conseguir uma foto do Papai Noel entregando presentes! Vejam, bebês! A Tilly pensou em tudo! Podemos tirar fotos do Papai Noel de qualquer ângulo! Ele não vai fugir dessa vez! Ah não! Tel, você está tremendo! Espero que você não esteja adoecendo, especialmente na noite de Natal! Não se preocupe, vou fazer você se sentir melhor logo logo! Ah não, Tel! Você está queimando de febre! Espero que você não esteja gripado! Ah não! Mumu! Você está com febre! Aqui, Tilly! Um pouco de sopa vai fazer você melhorar! Acho que você tomou sopa o suficiente! Prontinho! Bem aconchegado e confortável! Descansem um pouco! Ficarei acordada para tirar a foto do Papai Noel! Pelo menos, não estou... Tchê! Doente! Não se preocupe, bebês! Garanto que não irei cair no sono! Estou com a câmera! Não se preocupe, bebês! Ah não! Caímos no sono! Será que perdemos o Papai Noel? Ele veio! O Papai Noel esteve aqui! Ai, me desculpem por não ter tirado a foto do Papai Noel para vocês! Vou nos tentar de novo no próximo Natal! Bebês! Vejam! Oh! Papai Noel! Quem quer brincar? De spa! Eba! Revinha! O que foi, Tilly? Você quer brincar de outra coisa? Podemos fazer isso! Eu posso fazer um foguete bem rápido! E... Pronto! O que acham? Ok! Ok! E você, Tel? Do que você gostaria de brincar? Uma história! Ótima ideia, Tel! Tudo bem! Não chorem! Olha só! Tenho certeza que dá pra fazer as três brincadeiras aqui! Sério? Vai ser moleza! Pedra, papel e tesoura já! Pedra, papel e tesoura já! Tilly! Cuidado! Pedra, papel e tesoura já! E Siena é a vencedora! Lulu! Seja boazinha! Isso significa que teremos cookies para a sobremesa! É! Cookies! Espera aí! Pensei que você queria cupcakes! Ah, eu não ligo! Eu amo jogar pedra, papel e tesoura! Vai! Parece que os cookies vão ter que esperar! Cada um quer brincar de algo diferente! É um desastre! Gordon, para com isso! Vamos precisar de muita mágica para isso! Vamos lá, Pixies! Ok, bebês! Acho que tem uma forma de todos brincarmos juntos! Mas, primeiro... Vamos precisar de algumas fantasias! Agora os toques finais! Pixies! Ótima ideia, Tilly! Pixies! Era uma vez... Três bebezinhos espaciais! E mesmo eles sendo muito diferentes... Sempre se divertiam muito juntos! Mas, um dia, um terrível cachorro espacial tentou roubar o dente mágico deles! Gordon! Não! Solte isso! Bem, eu diria que a missão está cumprida! E viveram felizes para sempre! Glow Pixies! Oh, fique bem, Lemon Fruit Fix! Que tal um abraço? Você se sentiria melhor? Não! É fome! Não, 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 não! Uau! Essa sempre funciona! Já sei! Talvez tenha algo na sua mala que vai animar você! Roupa de baixo, roupa de baixo, roupa de baixo, meias, escova de dente, um cobertor, um copinho... Ah, é isso! Lemon Fruit Sips! Quer seu copinho e seu cobertor? Está se sentindo mais confortável, né? Acha que está pronta para fazer novos amigos? Os bebês já devem estar quase acorda... Olá, Lulu! Opa, a Tilly chegou! Nossa, é você, Téo! É, Lemon Fruit Sips! Espero que goste de abraços, porque você vai receber muitos por aqui! Oh! Oh! Tá bom, tá bom, bebês! Guardem as coisinhas da Lemon Fruit Sips de volta na... Bell! Venha cá! Isso não é seu! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Lulu, as bolhas são para o banho, não para a sala de jogos! Tire, guarde os livros já! Ah! 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 Isso é um desastre! Estreletes! Preciso de ajuda! Acho que a praia vai ter que esperar, Estreletes! Bela Brilhante pode cuidar da nave, enquanto Doce Luna e eu vamos lá! Deixa comigo! Vão! A Charlie espera! Ai! Ainda bem que chegaram! Os bebês perderam toda a educação! Eles esvaziaram a mala inteira da pobre Lemon Fruit Sips! Deixe com a gente, Charlie! Wow, wow, wow! Oh! Aaaaah! Ai! Bebês, não se começa uma amizade tomando as coisas de alguém! É isso aí, vamos lá! Todos colocando as coisas da Lemon Fruit Sips de volta na sua mala! Não esqueça de ir! Não esqueça de ir! Agora sim foi muito gentil, Lulu! Tá bem bebê, agora que a mala já está cheia nós temos que esvaziá-la direito dessa vez! A lembra do Itzips vai passar um tempo com a gente! Ah não! Isso é nojento! Já sei! Preciso ensinar você a usar o troninho! Começando hoje! Isso é um troninho! E a partir de agora, quando precisarem fazer xixi ou cocô, é só sentar aqui! Facinho! Ok! Então você precisa sentar no troninho! Ok! Vamos tentar mais uma vez! Ah! 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 Sim! Sim! Muito bem! Você consegue! Não! Não! É hora de dançar! É hora de usar o troninho! Como eu vou conseguir ensiná-los? Vocês simplesmente não entendem! Vamos, Theo! Agora é a sua vez de tentar! Ah, Siena! Mas que chá da tarte maravilhoso! Não, Tilly! Sim, esses bolos são simplesmente deliciosos! Ah, muito obrigada, minhas companheiras Pixies! Vamos, bebês! Vocês conseguem! Só tentem! Três fraldas cheias... Glow Pixies! Preciso de ajuda! Abandonar navio! Abandonar navio! Mas que cheiro é esse? Preciso de ajuda, Glow Pixies! Estou tentando ensinar os bebês a usar o troninho, mas não tá dando certo! É, percebi! Bolhas à prova de cheiro! Que ótima ideia, Gigi! Mas não há tempo a perder! Vamos, Glow Pixies! Hora de trocar essas fraldas! Caracais! Caracais! Isso é material perigoso! Ok, então você precisa sentar no troninho Kili, você conseguiu! Você usou o troninho! Muito bem, querida! Vai, Tili! Yeah! Vai, Tili! Fique bem, Lemon Fritzix! Que tal um abraço? Você se sentiria melhor? Não! É fome! Não, 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 não! Uau! Essa sempre funciona! Já sei! Talvez tenha algo na sua mala que vai animar você! Roupa de baixo, roupa de baixo, roupa de baixo, meias, escova de dente, um cobertor, um copinho... Ah, é isso, Lemon Fritzixix! Quer seu copinho e seu cobertor? Está se sentindo mais confortável, né? Acha que está pronta para fazer novos amigos? Os bebês, os bebês já devem estar quase acordando! Olá, Lulu! Opa! A Tili chegou! Nossa! É você, Theo! É, Lemon Fritzixix! É, Lemon Fritzixix! Espero que goste de abraços, porque você vai receber muitos por aqui! Tá bom, tá bom, bebês! Guardem as coisinhas da Lemon Fritzixix de volta na... Theo! Venha cá! Isso não é seu! Hum? Ah, vou por... Ai, não! Lulu, as bolhas são para o banho, não para a sala de jogos! Tire e guarde os livros já! Lulu! Ah! Isso é tão desastre! Estreletes, preciso de ajuda! Ah! 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 Deixa comigo! Vão! A Tili espera! Ai, ainda bem que chegaram! Os bebês perderam toda a educação! Eles esvaziaram a mala inteira da pobre Lemon Fritzixix! Deixe com a gente, Tili! Ah! 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 Não se comece uma amizade tomando as coisas de alguém! É isso aí! Vamos lá! Todos colocando as coisas da Lemon Friendship de volta na sua mala! Não esqueça de... Não quero medo, quebra-leno! Ai, puta! Santa! Viu? Agora sim foi muito gentil, Lulu! Tá bem, bebê! Agora que a mala já está cheia, nós temos que esvaziá-la direito dessa vez! A Lemon Friendship vai passar um tempo com a gente! A Lemon Friendship! Baby Alive! Ah! 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 Luf! Ah! 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 A... Ei! O que está acontecendo aqui? Ah! Não! Não, 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 não! Ah! 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 Oh! Ah, bebês, deve ter sido muito assustador Não se preocupe, a doutora Charlie está aqui Vamos começar com você, Theo Temos que verificar se sua cabeça está bem Tudo parece bem, Theo Mas acho que devemos fazer um curativo para garantir Agora vamos ao remédio Sua vez, Tilly, deixe-me ver esse joelho Uf, parece dolorido, Tilly Você é muito corajosa Não está quebrado, mas vamos ver Acho que isso resolve Não podemos esquecer do remédio Ok, Lulu, deixe-me ver esse cotovelo Ai, Dodói Eu sei que está doendo, Lulu Tudo bem se eu der uma olhada? Vai demorar um pouco, mas as coisas vão melhorar, Lulu Já sei de algo que vai ajudar Acho que já chega de Dodóis por hoje, né? Sim, por favor Quer dizer, não obrigada Bom, a opção que significa sem mais Dodóis Olha só que bebês corajosos Curativos, talas, faixas e vocês continuam sorrindo Estão vendo? Os Dodóis não são para sempre E sabe qual é a melhor cura para os Dodóis? Glowpixis, acho que é hora de voar Sim, vamos logo Poder das flores Não, Gordon Cachorro sapeca Gatinha, volta aqui Sejam bonzinhos com as Glowpixis Elas são nossas amigas Gordon, não! Ei, vocês dois Hora de brincar lá fora, sapequinhas Bem, parece que a Doutora Charlie tem mais alguns pacientes nesta tarde Não é, bebês? Parabéns, Lulu Seu primeiro dentinho nasceu Vamos fazer uma festinha para comemor... Ai! O que houve, Lulu? Você não está animada com seu primeiro dente? Hum, acho que sei o que vai fazer você entrar em clima de festa Que tal umas coceguinhas? Ai, Lulu, isso dói Lulu, cuidado Não faça isso Lulu, não! Lulu, por favor Preciso saber qual é o problema Ah, passou, passou Tá tudo bem Ai! Glowpixis! Socorro! Nada como um dia no spa para me fazer relaxar Você tem razão, Gigi Ei, Sammy Onde está sua máscara facial? Ah, eu não encontrei a minha Mas estou dando um jeito Ai, sim! Glowpixis! Socorro! Hora de fechar o spa, Glowpixis Acho que a Charlie precisa de nós E parece ser um problemão Ah, acho que tem um besouro na minha máscara Charlie, o que houve? Estão brincando de esconde-esconde? Porque eu consigo ver vocês É a Lulu O primeiro dente dela nasceu e ela está mordendo tudo Nossa! Talvez o dente dela esteja dolorido e ela esteja irritada por isso Pode ser Mas nem posso me aproximar para conferir Hum, parece sério Acho que a Lulu precisa ir ao dentista Oh, não precisa ter medo do dentista, Lulu Ele vai cuidar do seu dentinho É verdade! Vamos mostrar a vocês! Tudo bem! Hum, mas alguém quer brincar de dentista? Uau, são muitos dentes E muita cebola Abre o bocão e diga Oh, 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 oh Está ótima, Charlie Tudo bem, agora já pode parar Ah, estou vendo algo lá atrás Tcharam! Obrigada, Tel Ah, Gigi? Desculpa É que é tão confortável! Eca! Bafo de cachorro! Está pronta para sua vez, Lulu! Bem, é por isso que você está irritada! Parece que você tem dois dentes novos! Não se preocupe! Tenho algo perfeito para ajudar! Sabe qual é a melhor parte de ter dentes novos? A fada do dente vai te visitar! Você precisa cuidar bem dos seus lindos dentinhos! Isso aqui é por ter sido uma paciente tão corajosa! Obrigada pela ajuda, Pixies! Não sei o que faria sem vocês! Sem problema! Acho que outra pessoa poderia usar uma escova de dentes! Mardon! Volta aqui! Lulu, devemos jogar bola lá fora! Não dentro de casa, lembra? Tilly, suas mãos estão imundas! Vamos logo lavá-las! Eca, Téu! Tirar meleca do nariz é nojento! Use um lenço, por favor! Tilly! Olha essa bagunça! Olha essa bagunça! Lulu, cuidado! Você está bem? Téu! Eca! Que nojo! Já volto com seus hambúrgueres de vegetais, bebês! Isso é que eu chamo de um estilo espumoso, não é? Não, bebês! Eu disse hambúrgueres de vegetais, e não hambúrgueres de meleca! Uau! É enorme! Isso é nojento! Já chega, bebês! Temos que fazer algo em relação a esses maus hábitos! Eu amei! Glowpixis! Socorro! Acho que a Charly precisa de ajuda, mas não podemos ir assim! É pra já! Vamos lá, Glowpixis! Vamos voar! Ainda bem que vocês chegaram, Glowpixis! Os bebês estão jogando bola dentro de casa! Não estão lavando as mãos sujas! Estão tirando meleca do nariz! Já tentei de tudo para eles pararem! Não se preocupe, Charly! Sabemos como ajudar os bebês a perder esses maus hábitos! E a garota do nariz! E aí! E aí Muito bem, bebês! Vocês trabalharam duro para perder os maus hábitos, por isso merecem... Um dia de paz! Muito bem, Chilly! Estou muito orgulhosa de você! Nada de tirar mais meleca, Bell! Agora você só vai jogar bola lá fora, certo, Lulu? Isso! Sem maus hábitos nesta casa! Gordon, é a cama! Bem, quase sem maus hábitos! Oh, fique bem, Lemon Sweet Seeds! Que tal um abraço? Você se sentiria melhor? Hum, não! É fome? Não, 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 não! Uau! Essa sempre funciona! Já sei! Talvez tem algo na sua mala que vai animar você! Hum, roupa de baixo, roupa de baixo, roupa de baixo, meias, escova de dente, um cobertor, um copinho... Ah, é isso! Lemon Sweet Sips! Quer seu copinho e seu cobertor? Está se sentindo mais confortável, né? Acha que está pronta para fazer novos amigos? Os bebês já devem estar quase acorda... Olá, Lulu! Opa! A Tilly chegou! Nossa! É você, Theo! É, Lemon Sweet Seeds! Espero que goste de abraços, porque você vai receber muitos por aqui! Ooooooooh! Tá bom, tá bom, bebês! Guardem as coisinhas da Lemon Sweet Sips de volta na... Theo! Venha cá! Isso não é seu! Ah! Vou pôr! Ai, não! Lulu, as bolhas são pro banho, não pra sala de jogos! Tire e guarde os livros já! Lulu! Isso tá um desastre! Estreletes, preciso de ajuda! Acho que a praia vai ter que esperar, Estreletes! Bela Brilhante pode cuidar da nave, enquanto Doce Luna e eu vamos lá! Deixe comigo! Vão! A Charlie espera! Ai, ainda bem que chegaram! Os bebês perderam toda a educação! Eles esvaziaram a mala inteira da pobre Lemon Fruit Seeds! Deixe com a gente, Charlie! Bebês, não se começa uma amizade tomando as coisas de alguém! É isso aí! Vamos lá! Todos colocando as coisas da Lemon Fruit Seeds de volta na sua mala! Desculpa! 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 Não esqueça de ir! Sim! Não quero medo que eu ta lendo! Ai, puta santa vez! Ah, viu? Agora sim foi muito gentil, Lulu! Tá bem, bebê! Agora que a mala já está cheia, nós temos que esvaziá-la direito dessa vez! A Lema Flipsips vai passar um tempo com a gente! Não está linda, bebês! Uma árvore de Natal perfeita! Gordon, gatinha, não se aproximem da... Árvore de Natal! Não se preocupem, bebês! Podemos consertar isso! Era para ficar perfeita! Sinto muito, bebês! O Natal está arruinado! Ah, Tilly! Você é muito gentil em ajudar, mas... Precisamos praticar a nossa aterrissagem! Normalmente tem tanta fumaça! Hum... Só estamos enferrujadas! Só isso! Quem... Quem são vocês? Nós somos as estrelagens! Nós somos as estrelagens! Me chamo Doce Luna! Me chamo Bela Pilhante! E eu sou a Skyler Celeste! Muito prazer! Estávamos passando pela Terra com a nave estelar e ouvimos um pedido de ajuda! Vocês são do espaço? Hum... Parece que a sua nave quebrou! Não é uma nave! É uma árvore de Natal! Nós a decoramos e era para estar perfeita! Mas Gordon e gatinha a derrubaram! Ei, não precisa ficar triste! Pelos meus cálculos, podemos deixar essa árvore perfeita de novo em dois tempos! Mas como? Todas as decorações quebraram! Com uma ajudinha das estreletes e muita imaginação! O que acham bebês? Vamos ser criativos! Ah... Temos a joga! Vejam quantas engenhotas fascinantes! Isso vai ser uma bagunça! Haha, eu amo bagunça! Vamos precisar de cola! O que precisar, nós temos! Ah, ficou lindo! Uhul! Prontinho! Novinho e folha! Ah... Ficou melhor ainda! Uhul! Faleu! Tcharam! Uau! Quem é o menino mais lindo? Acho que preciso de ajuda aqui Olha, Lulu! É um azevinho! Ops! Péu! Só um pouquinho de poeira estelar para dar um brilho! Pronto! Bem perfeito, hein? Ficou melhor que perfeito! Só queria ter algo para colocar no topo Boa ideia, Tilly! Eu amei! Obrigada, Estreletes! Espero que não se importe, mas... Eu dei uma modernizada na sua árvore de Natal! Vejam isso, bebês! Muita gentileza sua, Lulu! Mas ainda não preciso do monitor médico Se não der certo de primeira, temos que tentar de novo, né? Eu pensei que a bola entraria no gol, não eu! Obrigada, Tilly! Acho que agora vai dar certo Já deu! Gigi ouve que soporô! Sammy! Agora você precisa ficar quieta e deixar sua asa assarar, ok? Eu estou bem. Eu já disse. Sienna, Didi, vocês estão bem? Ai, ai, ai. É impressão minha ou... Isso parecia ser a Tilly. Não sei. Não tô conseguindo ouvir nada. Com certeza. Esse choro foi da Tilly. É melhor irmos logo. Semi, não. Sua asa. Você precisa descansar, Semi. Deixa que eu resolvo isso. Poder da sua... Charlie! 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 Pode nos ouvir? Didi? É... você? Ei, ei! Vá com calma, Charlie. Precisamos ter certeza que não está machucada. Doutora Lulu? Vá com calma. Vá com calma. Vá com calma. Vá com calma. Está muito melhor! Vai com tudo, Charlie! Se não der certo de primeira, continue tentando! Isso pede um... Abraço, coletivo! A CIDADE NO BRASIL Bebe a life, yeah! Hehe! Ah! Ah! I'm there! Oh, God! Oh! Chilli, deixe-me ajudar! Espero que estejam com fome! Uau! Que visual! Interessante, Chilli! Ah, Chilli! Ah, Chilli! Qual é o problema, Chilli? O que há com você hoje? Ah, Chilli! Preciso de ajuda! Chilli! Chilli! Eu não disse nada disso! Eu disse! Parece que a Chilli precisa de ajuda! Vamos lá! Não sei o que tem de errado com a Chilli! A fralda dela está limpa! Ela não está com fome e nem doente! Ela fica fazendo movimentos estranhos com a cabeça! Chilli! Chilli! Eu posso dar uma olhadinha no seu cabelo! Chilli! 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 Tudo bem, Chilli! Tudo bem! Seu cabelo só precisa de um pouco de amor! Oh! Já sei o que fazer! Respire, Tilly! Está tudo bem! Foi só um cachinho que se soltou! Mas nada que uma boa lavadinha não resolva! Quando seu cabelo te deixar triste, cuide bem dele! Com amor, paciência e carinho! E não esqueça de brincar! Hora de ensaguar! Hora de pentear! Hora de arrumar! Quase lá! Todo tipo de cabelo é lindo! Só precisa cuidar dele! Obrigada pela ajuda, Glowpixies! Ficamos felizes em ajudar! Acho melhor eu limpar as coisas antes que... Uau, Téu! Parece que alguém precisa de uma fralda nova! Esse barulho só pode significar uma coisa! Vamos lá, Tilly! Lulu! Volta aqui! Sua fralda está tão cheia que vai estourar! Muito bem, Gordon! Lulu, eu ponho uma fralda limpinha pronta pra você! Sorte sua! Além de serem muito fofas, as fraldas são totalmente laváveis! Reutilize-as quantas vezes for preciso! Mantenha os bumbuns dos bebês lim... Quem imaginaria que essas fraldas fofas e sustentáveis seriam tão fedorentas? Não, não, não! Eca! Essas fraldas são lindas, mas dão muito trabalho! Acho que é hora de tentar algo diferente! Glow Pixies! Socorro! Tem certeza que vai dar certo? Confia na gente, Charlie! Vamos dar um jeito totu! Ha! Entendeu? Totu! Vamos lá! Vamos dar um jeito totu! Era uma vez um ursinho chamado Teddy! Teddy estava ficando muito grande pra usar fraldas! Já era hora dele começar a usar cuecas de ursinhos grandes! E de começar a fazer xixi e cocô no troninho! Certa manhã, depois do café, Teddy sentiu algo estranho na barriguinha! Isso mesmo, Lulu! Teddy precisava fazer cocô! Mas em vez de fazer nas suas cuecas novas, ele fez no troninho! Vai, Teddy! Faça seu cocôzinho! Vai, Teddy! Faça seu xixizinho! E agora, quem quer fazer igual a Teddy? Tire, precisa fazer cocô? Não! Lulu, faça xixi no troninho! Opa! Desculpa, Lulu! Ué! Quer fazer cocô no troninho, Theo? Vai, Teddy! Vai, Teddy! Faça seu cocôzinho! Vai, Teddy! Faça seu xixizinho! Epa! Ea! Ué! Tem certeza que não há nada que podemos fazer com esse cheiro? Meet me Libê! Baby Alive! É! Há! Tá de alerta! Ah! 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 Hah! Z schwar extends Beta! Filtrok! Aqui, Telzinho Você ajudou muito hoje, Princesa Ellie Sim, esses centímetros extra são muito úteis Mega Tilly! Cuidado, você vai Tilly, você está bem? O que você estava tentando fazer, fofinha? Ah, entendi! Você também quer ser alta, né? Como a Princesa Ellie? Mas você é perfeita do jeitinho que é A Princesa Ellie só está alta porque ela é uma princesa mágica Ok, ok, não chore, Tilly Talvez eu possa fazer algo Pelo menos até a Charlie voltar Oh, Tilly, cresce! Oh, Tilly Ah, Blue Pixies, é só impressão minha ou a Tilly ainda está crescendo? Uh-oh, isso pode ser um problemão! Não entre em pânico, vou reverter o encanto com outro beijo! Ok, Tilly, tá na hora de voltar ao normal, deixa esses biscoitos aí e... Tilly, não! Uh! Cuidado! Tilly! Vamos, Tilly, é hora de encolher de volta! Tilly, deixa eu te dar um beijo encantado! Tilly! Ajuda! Interessante! Não era pra ela ficar tão alta! Não conseguimos chegar perto pra reverter! Bem, ela tem que descer de algum jeito! Nossa, é uma pena que não queira descer, Tilly! Porque nós vamos tomar um chazinho! Eu trouxe bolo e um novo livro de histórias pra gente ler! Queria que se juntasse a nós, Tilly! Acho que você vai amar esse livro! Quer comer o bolo? Você consegue, Lulu! Gordon! Já chega! É hora de você ser adestrado, Gordon! O que dizem, bebês? Vamos ensinar uns truques ao Gordon. Certo. Vamos começar com algo fácil. Gordon, senta. Gordon, senta. No chão, com seu bumbum. Isso! Igual ao teu. Vamos, garoto. Senta. Não! Certo. Vamos tentar pata. Tilly, segure sua mão e diga pata. Pata. Gordon! Vamos, garoto. Rola. Veja como os bebês fazem. Viu? Você consegue. Rola. Uou, uou. Está rolando demais. Está bem. Esse aqui é muito simples. Fica. Fica aqui. Fica aqui. Ele ficou. Bom garoto, Gordon. Glow Pixies! Socorro! Preparar. Apontar. Corrida até o portal. Ei, Pixies. Parece que nossa corrida vai ter que esperar. A Charlie precisa de ajuda. Corrida até o portal. Ei! Não valeu. Qual é o problema, Charlie? Estamos tentando adestrar o Gordon. Mas ele só quer saber de brincar! Ah! Olha quanta coisa legal! Quer dizer, hum, como malvado? Na verdade, Sammy pode estar certa! Se o Gordon só quer se divertir, então... Vamos dar uma aula divertida! Senta! Bom garoto! Bata! Rola! Isso é fácil! Vamos deixar estranho, mas difícil! É isso! Acho que ele está pronto! Bata! 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 Vai, Gordon! Está bem! Por enquanto, vamos focar no sentar! Não! Não! Isso é... Nojento! Eca! 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 Já sei! Preciso ensinar você a usar o troninho! Começando hoje! Isso é um troninho! E a partir de agora, quando precisarem fazer xixi ou cocô, é só sentar aqui! Facinho! Ok! Então você precisa sentar no troninho! Ok! Vamos tentar mais uma vez! Sim! Sim! Muito bem! Você consegue! Não! Não é hora de dançar! É hora de usar o troninho! Como eu vou conseguir ensiná-los? Vocês simplesmente não entendem! Vamos, Theo! Agora é a sua vez de tentar! Ah, Siena! Mas que chá da tarte maravilhoso! Não, Tilly! Sim! Esses bolos são simplesmente deliciosos! Ah! Muito obrigada, minhas companheiras pixis! Vamos, bebês! Vocês conseguem! Só tentem! Três fraldas cheias... Três fraldas cheias... Glow Pixis! Preciso de ajuda... Abandonar navio! Abandonar navio! Mas que cheiro é esse? Preciso de ajuda, Glow Pixis! Estou tentando ensinar os bebês a usar o troninho, mas não tá dando certo! É, percebi! Bolhas à prova de cheiro! Que ótima ideia, Gigi! Mas não a tempo a perder! Vamos, Glow Pixis! Hora de trocar essas fraldas! Para trás! Isso é material perigoso! Ok! Então, você precisa sentar no troninho! Tá bom! Tilly! Você conseguiu! Você usou o troninho! Muito bem, querida! Vai, Tilly! Yeah! Vai, Tilly! Esqueci os pincéis! Já volto! A profit da mesma coisa! Tira! Tá bom! Tira! 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 Ah! Bonito! Bebês! Podem! Esses ovos são comida, bebês! E não se desperdiça comida! Desculpa! Eu dou as costas por um minuto e olha só pra vocês! Vamos! Preciso limpar vocês! Pronto! Bem melhor, não é? Eca! Olha só pra esse lugar! Bebês, vocês sabem mesmo fazer bagunça! Hora da limpeza! Vamos colocar todos esses ovinhos dentro daquele maior! Aí estaremos prontas pra cantar os ovos! Nós três! Oh! Eu acabei de limpar vocês! Oh! E ainda tem bagunça pra todo lado! Dois! Glow Pixies! Me ajudem! A gente já deveria ter imaginado isso! Acho que a Charlie precisa de nós! Precisamos sair daqui! Vamos, Glow Pixies! Vamos voar! Glow Pixies! Glow Pixies! Glow Pixies! Glow Pixies! Uh! É como se a mistura de ovos e tinta tivesse virado uma cola! Quase! Consegui! Ah! Ah! Estamos aqui! Uou! Ai! Uh! Eu vou querer uns ovos alasame, por favor! Esse lugar tá uma bagunça! Eu queria fazer uma caça aos ovos de Páscoa, mas os bebês pegaram os ovos antes que eu pudesse escondê-los! Não se preocupe! Eu sei como resolver isso! Uau! Que incrível, Gigi! Queria muito que tivéssemos mais ovos! Teria sido muito divertido fazer a caça aos ovos com os bebês! Mais ovos? Peraí! Eu tenho uma ideia! Portal! Corações Sorridentes! Gigi! Siena! Coloquem vendas nesses bebês! Você também, Charles! Ok! Que a grande caça aos ovos comece! Peguem suas cestas e achem esses ovos! Ah! Té! Não! Peraí! Ah! Peraí! Vou ter que me acostumar com isso! Eu vou ter que me acostumar com isso! Tem certeza que quer deixar a cama do Ed no chão, Lulu? Não, Gordon! Esse é o ursinho da Lulu! Solte-o agora! Não, Gordon! Cuidado! Cuidado! Não adianta! O Gordon pensa que estamos brincando! Quase! Conseguimos! Precisamos de ajuda! Glow Pixie! Ajuda! Parece que a Charlie precisa de nós! Cortamos os corações sorridentes! Oi, Charlie! Qual é o problema? Eu acho que achamos o problema! Gordon pegou o Ed! Ele é o ursinho preferido da Lulu! Mas o Gordon corre muito rápido! Ele pensa que tudo é uma brincadeira! Está tudo bem, Lulu! Esse cãozinho sapeca só precisa dar um tempo! Tive uma ideia brilhante! Ah, nova brincadeira! Ah, nova brincadeira! Essas bolhas de sono mágicas vão ajudá-lo a tirar uma soneca! Missão cumprida! Missão cumprida! O que você acha? Hmm... Hmm... Ed! Pronto! Agora o Gordon não vai mais conseguir alcançá-lo! E Lulu, da próxima vez, lembre-se de não deixar suas coisas no chão! Deixe-as guardadas em segurança! E Lulu, da próxima vez, lembre-se de não deixar suas coisas no chão! da minha mãe não se transparentem, deve-seупrar e fordê-se!